Sejam bem-vindos ao canal do Fabão. Galera, hoje estamos no novo ambiente, como se pode vender. Galera, vamos mostrar aqui pra vocês. O estado da grama não está bom. Hoje nós vamos gravar de pé, fazer aquela cama lenta, porque a grama não vai deixar. Mais tarde que vem provavelmente de um almoçar aqui e já está melhor para gravar. Mas hoje vamos só gravar um pequeno vídeo para vocês não ficarem sem vídeos. Então galera, se inscreva no canal, deixe aquele like e está começando agora mais um desafio do Fabção. Galera, a dificuldade agora aumentou. Apesar também que o gol é pequeno e a distância é praticamente a mesma, só que lá no campo o gol é maior e a distância é maior. Então vocês acostumam, então está mais difícil acertar. Mas com o treinamento e voltamos lá, vamos pegar o jeito. Acabei de falar, mas a cabeça acaba. É, acabou a dificuldade, né? É, acabei de falar e... A dificuldade foi embora. Mas foi um pequeno de sorte só. Como eu falei. Acho que se não tivesse gravado eu falando isso, eu tinha errado. Se não fosse falado ia ter... Ia ter erro. Vai lá. Aí, ó. Como é que pode? Eu sou um gênio. Aí, ó. Galera, eu falei isso para vocês. Por quê? Que eu, antes de nós gravar, eu dar uma treinada cada um. E o José tem uns treinados. E o José acertou duas vezes e eu acertei nenhuma. Então... É verdade, né? Como eu falo assim, foi sorte. Demodicamente... Foi forte. Porque... Eu acertei... Foi mais de 20 chutes. No treinamento eu não acertei nenhuma. E no começo deu uma certa diferença, né? Nós não estávamos quase acertando, né? É. Depois que mudou. Nós tivéssemos gravando sem treinar... Nós... Nós não acertamos nenhum. Então tudo na vida é treinamento. Isso, verdade. Vamos ver. Passou perto, hein? Pegou. Por pouco, hein? Aqui eu estou. Quase. Não, 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 não. Isso foi bom. Começa. Nossa, passou muito perto. Galera, eu confesso que agora deu um aperto no coração, hein? Por um 3, ele não faz 15 pontos. Sortou o vezinho. Vai lá, Josué. É o último chute da rodada, hein? Vamos lá, né? Tá 20 a 0. A 0. Vamos fazer, hein? Não fala isso não em público, não. Quase. Galera. Galera. Só pausando aqui. Essa vista linda. Desse campinho. Pena é que a grama não ajuda. Mas semana que vem vai estar top. Galera. Minha vez de rodada de novo. A primeira rodada eu fiz 20. O José não fez nenhuma e eu vou aumentar a minha vantagem. Se der sorte, ficar perto de mim novamente. Vamos ver se vai cair essa sorte agora. Passou perto, hein? Opa, acertou. Acertou. Rapaz. Rapaz. Que isso. Galera. Vocês não escutaram o barulhinho, mas aqui nós escutamos, né? O que eu também escutou. Rapaz, que acerto foi esse? Quase foi o V. Se ela der um pouquinho pra cá, era o Vzinho. E foi bem no bico ali, hein? Ela bateu bem ciscando nos 5 pontos. Então eu tenho 25 pontos. Verdade. Nossa, a sorte está toda com você agora. Meu Deus. Olha, estou falando. Que isso. 35 pontos. Como é que pode, bicho? Sorte, vem mais pro meu lado. Eu não vou fazer isso, gente. Eu não vou dar conta. Quase. Quase. Respirar, fazer? Vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá. É. Mas foi bom. Galera, parece que eu estou no meio de um pasto. Agora vou fazer até aqui, ó. Estou me sentindo um boi. Tá bem. Pior que está alto o negócio ali mesmo, viu? Tá bem. Falar pra você. É verdade. Tá vendo aqueles boi lá. Ai, tem razão. Chegou a minha vez. Vamos ver o que vai dar, né? Ai, meu gente. Tá fascinando o negócio, viu? Vai tentando, Josué. Já chega lá. Tem essa rodada e mais outra. Dá pra você virar ainda. Galera, comente aí. Eu acredito. Eu acredito que o Josué vale. Turça pro Josué também. Você está fazendo o negócio calcê. Oh, oh. Ih, galera. Ó. Só você comentar. Eu acredito e já dá certo, ó. Então, comente e deixa o like aí, ó. Só a força deu certo. O Josué. É só a galera dizer. Eu acredito. Torceu, né? Torceiro. É. Só a galera dizer. Eu acredito que o Josué fez dez pontos. Agora... Vamos nessa. Só deixar o like. Deixa o like. Deixa o like. Quase. Faltou o like, hein, galera. Eu sei que vocês não deu o like. Por isso que ele não acertou. Vimos o chute, né? Galera. No último chute vocês não deu o like. Agora deixa o seu like. Agora que eu acredito que ele acerta. Deixa o like. Vamos ver. Vai dar trabalho. E galera. Mais like, hein. Mais like e ele acerta. Passando perto. Galera. Se inscreve no canal. E deixa o seu like. E agora é rodada final, né? Rodada final. Rodou de 25 a 10. Então, estou com 25 pontos a mais. Se eu não acertar nenhuma, o Josué vai deixando de acertar. Mas se eu acertar essa rodada novamente, fica mais difícil para ele. Eu mais preciso acertar do que você, né? Mas tá bom. Vamos lá. Passou perto, hein? Galera. Se inscreve. Para que eu acerte. Se eu não inscrever, eu não vou acertar. E vale a pena se inscrever. Olha, galera. Falta mais você que precisa de acertar, hein? Pois é. Tá faltando. Tá faltando escrito para você acertar. Aí, ó. É isso mesmo. Se ninguém se inscrever, você não vai acertar. Galera. O negócio de escrever é só brincadeira, né? De acertar. Ninguém é obrigado a escrever, mas... Se você sentir o coração de escrever, pode se inscrever. É só brincadeira. Eu não tô obrigando ninguém, né? Exato. É só uma brincadeira quem despertar, né? Caso eu puder escrever e tal, mas se você... Mas se decidir se inscrever, né? A gente agradece, né? É. Vai ajudar nós bastante. Exato. É... É... Falou nisso porque tem gente que leva mal e tava achando que eu quero escrever e assistir. Não, galera. É só uma brincadeira pra fazer você feliz, né? Isso. Então, bora lá. Vamos lá, galera. Se divirtam. Hum... Passou perto, ó. Passou bem perto, hein? Passou bem perto, hein? Vamos ver agora o que passa possível. O que que vai dar? Nossa. Não é que acertou. Ficou bem difícil agora, hein? Meu Deus. Galera, ficou uma rodada impossível. Impossível pra mim agora, hein? Hum... É 45 a 10. Tem 35 pontos. Acontece que tá bem difícil, né? Você tem que acertar os 5 chutes, praticamente. Vamos tentar ver, né? Tem que acertar aqui. Missão impossível, José? 4 chutes. Tem que acertar 4 chutes de 10. Vai dar 50. Aí você consegue vir passar. Né? É uma missão impossível, mas que também... Não é nada impossível, né? Esse é o problema. Agora... Tem outra opção também. Dá pra acertar 2 de 15. Aham. E mais uma de 10. Tá bom. Né? Então... Vamos tentar fazer o impossível, né? Se tornar possível. Opa! Aí sim. Já tá começando... O impossível vai acontecer? Tá se tornando possível já. Passou perto. Passou muito perto. Passou perto essa galera, hein? Passando... Na trava, do lado de trás. Calma, não vale. É galera. O impossível quase tá acontecendo. O que me resta agora são 2 chutes, né? Sim. O efe e o José são 2 chutes de 15. Acertando 15. Se ele acertar 15 ele vai para 35 e mais uma de 10, 45 ele empata comigo. Aí é pra pênaltis. Então, ainda é possível. Com certeza. Vamos lá. Quase. Quase. Pessoal, pelas contas, se o José acertar o 15, que é o Vzinho, ele já não consegue chegar a mim, né? Porque eu tô com 45 pontos e ele tá com 20. Mas pelo menos ele vai chegar ao objetivo, que é tentar chegar perto de mim. Quem sabe ele acertar 10 ou pelo menos 15. Dá uma aproximada, né? Porque tá bem difícil esse de agora, hein? Galera, essa foi muito pra um fio de cabelo. Bem perto. Bem perto. Mas foi uma rodada top. Olá pessoal. Então aqui ó, eu e o José aqui no fundo. Galera, finalizamos mais uma rodada. Desafio do travessão, né? E eu ganhei 45 a 20. Como vocês viram ali no último lance, ele acertou bem pouquinho pro fio. É. Aí ia fazer 45 a 30. Já os outros, né? Mas foi uma missão muito positiva, porque o José, que quase foi concluída, né? Passou muito perto. Foi bem difícil essa missão. Faltou a sorte. É. Galera, inscreve no canal, deixe seu like. Compartilhe com seus amigos. Isso. Nos ajudem. É. E nós vamos ver cada dia mais. Exato. Nós estamos em um novo local, como vocês podem ver, ó. Um lugar bonito. Um cenário aqui. Um novo cenário. Esse sol lindo tá aqui, ó. Não sei se você consegue ver. Ó. Então aí galera, até a próxima e tchau. 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 Tchau.